A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira a agenda deste final de semana em tapes. Nesta sexta-feira e início do final de semana, a noite da Planet Dance será de muita festa com a super banda Identidade Sertaneja, mais DJs residentes tocando todos os ritmos, damas liberadas até a meia hora. Venha curtir a noite com muita festa no Funknejo da Planet Dance. No sindicato baile maior popular da região, o bailão será por conta da banda Balanço Galdério, pela primeira vez em tapes. Damas apenas R$10 e eles R$15. E no sábado a festa continua na Planet Dance com os melhores DJs da região tocando seus grandes sucessos do momento. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Transcrição e Legendas Pedro Negri